Música Aumenta a raiva em mim sim pelo que penso Poderia morrer amanhã, pra minha parte eu já penso Rap é comprovista, esse é meu hino que me mantém vivo Tô aqui, da montagem Rap é comprovista, esse é meu hino que me mantém vivo A vela do cangão, do Luiz, da montagem Como vou deixar você Moramos lá, como deixar a favela Como deixar a família, como deixar um filho Como deixar a fé, como deixar a caneta Como deixar o papel, como deixar o sonho Como deixar a brisa São 15 anos após a sua morte E sabotagem ainda se mantém vivo Nos corações dos fãs e daqueles que acreditam Que o rap é compromisso e não uma viagem Música Menina Leblon, vermelho batom Foi vista cojão, malhando na praça Vá de canão, rovoto no som Rapaz, irmão, de toda quebrada Sabotagem, mandado, eu louco, um covo Oi meus amores, tudo bem? E você, faça mais do que pegadas nesse chão Tudo bem com vocês? Dia, boa tarde, boa noite Não sei qual horário vocês estão vendo esse vídeo Hoje vou estar fazendo um vídeo totalmente diferente Música Uma receita de geladinho, juju ou gelinho Não sei como vocês conhecem aí Não sei como vocês conhecem Mas é o tradicional geladinho Juju ou gelinho Não, nada a ver, não, nada a ver, irmão Então vou estar mostrando pra vocês hoje Uma receita de geladinho de morango com coco Então pessoal, eu vou estar utilizando aqui Um tablete de morango Um coco pequeno Cinco colheres de açúcar Uma caixinha de leite condensado E um litro de leite Tá bom pessoal? Vai ficar uma delícia esse geladinho Ele tem toda a razão Vamos lá Moreno Coco Cinco colheres de açúcar Açúcar cristal Tá bom? Um litro de leite Uma caixinha de leite condensado Mistura Todos os ingredientes no litro de ficador Pessoal, é a primeira vez Que eu faço geladinho De morango com coco, tá? É a primeira vez Que burro dá zero pra ele Esse porque é muito burro, não é? Que burro dá zero pra ele 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 Que burrico Ai que burrinho Ai que burro Vamos fechar Uma hora depois Pessoal, eu já ia esquecendo Pra dar cor no morango com coco Vocês põem três colherzinhas Desse... Desquique É só mais pra pegar a cor do... Morango pessoal Pode pôr três colheres de sopa, tá bom? Aí é só bater Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Dois mil anos depois Pessoal, depois de bater no litro de ficador Vocês usam um funil, tá? Aí vocês... Não enchem muito pessoal Deixam assim, ó Tá bom? Eu estou com minha ajudante Poliana Fechando Ela não quer aparecer pessoal Ela está me ajudando aqui Fechando os saquinhos, tá bom? Eles ficam assim, tá? Então tá bom Espero que vocês tenham gostado Dessa receita Tá bom? Cremoso Delícia Ó Se quiser fazer em casa Hum, que delícia Ó, muito bom Deixa o like Se inscreve Ative o sininho Vamos junto Hum Não tem nada a ver? Igual, né? Não, não Ele tem toda a razão Ticolé é muito bom Ticolé é muito bom Tô comendo ticolé Tá comendo ticolé Oi, meus amores Tudo bem? Permita-se ir além Mas permita-se voltar Em nosso lugar Sumo pra ver se volto E volto pra ver se sumo No jeito de andar